Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez vamos embora pra um vídeo épico que vocês querem ver batalhando Eu vou batalhar hoje, haha, na Arena Lendária porque eu sou doente Mas antes eu queria dar uma atualização aqui A maioria de vocês já devem ter visto Mas dentro de 14 horas, galera, vai ser liberado essa nova carta O Mega Servo Nível 1 Ele vai ser uma carta, cara, bem interessante de ser usada Eu não sei quanto dinheiro ele vai gastar 3 de elixir Olha lá, voa, terra, madura e grande poder Sua única fraqueza são bolinhos Ele não pode jogar bolinho que a gente quer comer Bom, o Mega Servo Nível 1 Ele tem 395 de vida 162 de dano Ataque aéreo Ele é quase um Baby Dragon É um pouquinho mais fraco que um Baby Dragon Bom, mas acho que vai dar pra fazer muitas combinações interessantes Com esse Mega Servo que vai sair E junto com o Mega Servo, galera, irão sair mais 3 cartas 2 cartas, brevemente 2 lendárias e uma que pode ser rara, épica ou normal Vamos ver o que vai vindo aí Se você está vendo aqui embaixo, é a minha carta que me falta O Lava Round É a única carta que eu não tenho Deixa eu ver se ele está aqui na loja O Lava Round, infelizmente Eita, que isso? Recompensa de oferta especial Essa é a oferta ilimitada na compra Comemorando seu avanço para a arena Pacote Barganha Arena Lendária Um baú lendário Eu não vou comprar isso Não vou comprar isso Um baú lendário Mais 1200 gemas Mais 100 mil de ouro São igual a 10 dólares, galera A minha conta aqui do Clash Royale Ela está em dólar Beleza? Então pra vocês deve estar, sei lá Pra ir 30 reais É a diferença do meu Que nem aqui As gemas que eu vou comprar Tá 999 dólares E o de vocês aí é 400 reais Ou 399 Uma coisa assim Enfim, só queria mostrar isso mesmo Vamos fazer uma batalha Nós vamos estar usando um deck Que eu joguei apenas duas vezes E mesmo assim Foi no meu clã, galera Esse deck aqui É do Ryan Ele faz um combo bem interessante Com a P.E.K.K.A. Na frente E o Spark atrás Vamos ver se a gente consegue Fazer algo parecido Eu não tenho experiência nenhuma Jogando com o Spark É uma carta que Particularmente eu não acho Não gosto Eu não sei jogar com ela Eu não gosto Bom, o deck se resume aqui É P.E.K.K.A Spark Zap Mosqueteira Mago de Gelo Bola de Fogo Valkyria E Coletor Galera Eu espero que saia A primeira mão boa E é um deck bem caro 4.4 Que ele custa Em média de Elixir A estratégia que O Ryan estava usando O Ryan BR, galera Estava usando Ele colocava a P.E.K.K.A. Na frente E o Spark atrás Ia dando suporte ali Com o Mago de Gelo E talvez A Mosqueteira Que ia de longe Matando as coisas Vamos ver O que a gente consegue Fazer disso Deixa eu ver aqui Esses anúncios que tem Novo conteúdo Modo de Torneio Alterações aos torneios 4 cartas novas Novos baús Opa Isso me interessou Baú lendário Com uma carta lendária A cada arena Ah A cada arena Vai vir um baú lendário Com uma carta lendária Baú épico Apenas cartas épicas Nossa Mano Então sempre que a galera Mudar de arena Vai vir um baú lendário Com pelo menos Uma carta lendária Dentro dele Isso vai Ser bem bacana Vamos partir aqui Para a nossa batalha Épicamente épica Ah Dá para interromper Agora o chat Galera Vamos deixar ele ativo Vamos mandar um Boa sorte Cara Eu vou Colocar aqui meu Já vou colocar Eu não sei se eu já Ataco com tudo Já com meu spark E minha peca Porque meu coletor de elixir Ela não apareceu ainda Só vai aparecer lá longe Já colocou a droga Numa princesa Mas não faz nada Faz mal não Faz mal não Que eu vou colocar aqui Uma Uma mosqueteira Para ir Para cima deles Eu vou colocar Um maguinho de gelo Para segurar do outro lado Matou minha mosqueteira Conseguiu segurar Conseguiu segurar Bem o meu ataque Galera Conseguiu segurar Bem o meu ataque Parabéns E a princesa dele Vai matar o meu spark Atira maldito Boa 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 Demos um dano Considerável nele ali Bom Vamos colocar aqui Um coletor de elixir Galera Porque eu não sei Se ele tem cartas rápidas Talvez se eu botar aqui Ele lança um corredor Aí me ferra Aí me ferra Gigante real Caraca Um gigante real O cara é do mal O cara é do mal Galerinha Ele é do mal Eu vou jogar a peca E depois Taca a bola de fogo Porque com certeza Ele vai botar os bárbaros ali Para segurar A minha peca Boa Beleza Beleza Três mosqueteiros Que ele estava guardando ali De reserva Já foi para o caneco Isso é bom para a gente Mas ele também Tem uma bola de fogo Galera Não podemos esquecer Não podemos esquecer disso Beleza Vamos colocar o mago de gelo Aqui atrás E vamos colocar Outra peca Indo pelo outro lado Galera A gente é doente E vamos colocar a peca Por aqui mesmo Vamos colocar a peca Por aqui mesmo Jogar uma bola de fogo Que ele vai jogar os bárbaros Eu ia dar um zap Ali na princesa Mas nem vou Vamos colocar isso aqui Beleza Agora uma valquíria Na frente Galera Para segurar E uma mosqueteira Atrás Um mago de gelo Por aqui Que eu não quero Que ele fique muito longe Que ele vai jogar Aquela bola de fogo dele Eu tenho que dar um dano Nessa princesa Eu tenho que dar um dano Nessa princesa dele Beleza Bola de fogo Ai caraca Joguei mal Joguei hard Joguei bom Olha como eu sou mal Beleza Dei mole Vai mata eles Boa Boa Vai mano Vai mano Boa Só detona Só detona Ah maldito Maldito Vamos com a peca já aqui Não vamos parar de atacar não Galera Agora um zapzinho Obrigado meu mano Obrigado Ai caraca Obrigado Agora obrigado Muito obrigado Thank you very nice O deck do Ryan realmente funcionou galera Conseguimos ganhar aqui a partida Olha Mudou rapaz Rapaz Agora a coroa Agora a coroa tem um tronozinho Pra ela sentar Pra ela não ficar em cima da madeira E arranhar a coroa Caraca Curti Curti Ficou interessante Ficou interessante Muito bom Muito bom Muito bom Mano Beleza galera Quem quiser dar uma olhada no deck Tá aqui Esse deck é aqui do mano Ryan Cadê Ryan BR Agora passou pra quarta Eita nóis Mano Eita nóis O mano Lucas O Xirra Já conseguiu Voltar pra primeira posição E a gente é assim Maluco Bom galera Deixa aquele like Super hiper Mega bolado É muito importante Pra todos nós Muito obrigado galera A todos que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem Hahaha